E aí eu quero chamar a atenção de você, que tá aqui no sul dos Estados Unidos, porque além dos protestos, a gente tem também a formação de uma tempestade tropical que já está no Golfo do México, que vai trazer muita chuva pra você que tá na Flórida, pra você que tá aí na região de New Orleans. Dá só uma olhada no mapa, traz pra mim aqui, Lucas, vamos lá rapidinho, pra gente trazer essa informação pras pessoas. Você vai acompanhar comigo, eu não tenho mapa agora aí. Prepara o mapa pra gente, prestando atenção, o nome da tempestade é o Cristóbal, tá? O nome da tempestade é o Cristóbal, e o Cristóbal ele tá se formando, já é uma tempestade tropical, agora a gente tem o mapa aqui, olha lá, o Cristóbal tá aqui, o México tá aqui, prestem atenção, ele tá se movendo com muita lentidão nessa área. Então essa área aqui do México, Veracruz, Costasocalcus, olha só o movimento que ele vai fazer, ele vai pegar aqui 35 milhas por hora, mas ele pode ganhar velocidade aqui no Golfo do México e atingir, ainda não se sabe, tá? Ainda não se sabe, ele pode chegar tanto pra New Orleans, quanto aqui pra região do Texas, em Corpus Christi, que já sofreu bastante com essa questão, né? Mas o que a gente sabe é que esse rastro de chuva pelos próximos sete dias, isso é muito sério e muito certo, tá? Aqui a gente tem essa região aqui do México, mas olha só como é que vai ficar aqui, Tampa, com possibilidade de muita chuva, tá? Mobile aqui, Houston no Texas já um pouquinho menos, porque segundo essa previsão, tá? Segundo essa previsão, a chegada desse, dessa tempestade, é justamente, por mais que ele faça essa linha, que vai pegar aqui, inclusive, a cidade de New Orleans, né? Tem toda aquela situação de levar muita chuva pro que tem ao redor. Então a gente vê a Flórida aqui, com possibilidade de Central Flórida, né? A gente tem Tampa, a gente tem Orlando aqui também, de ter muita chuva nos próximos dias. A gente já tem informação que Delray Beach, Derfield Beach já tá com, já tá chovendo já. Então nos próximos sete dias, isso pode acontecer, tá? Fica aí a dica, a gente tá aqui pra prestar serviço pra você e é isso que a gente vai fazer sempre.